Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje vai ser vídeo de papinha aleatório. Durante a semana eu deixei mais perguntas lá, quem quisesse fazer uma pergunta na comunidade, que eu ia estar fazendo um vídeo e respondendo. Então aqui eu tenho um dos inscritos e uns canais que deixaram lá algumas perguntinhas e vou estar respondendo aqui para vocês. Vamos começar aqui com a Tassi Família. Ela botou assim, sou nova aqui, já estou amando o seu conteúdo. Qual sua meta para 2021? Beijos. Beijo Tassi. Então minha meta para 2021, se Deus quiser, é monetizar meu canal. Entendeu? Eu não vejo a hora de chegar logo essas 4 mil horas, começar a estar monetizando aí o canal. Se Deus quiser. Então beijo Tassi, tá? Bem-vindo aqui ao canal. Fica a segunda perguntinha. Segunda perguntinha da mamãe Jo. Pessoal, vamos lá no canal da mamãe Jo, tá? Super amiga fiel aqui do canal. Ela botou assim, hoje gostei dessa, desse negócio do vídeo, né? No papel aleatório. Então, qual lugar você gosta mais de gravar e que horas? Então, o lugar que eu mais gosto desse sentido de gravar é o lugar mais quieto da casa, que é aqui no quarto da Gi, né? Que é o lugar que está mais quietinho, mais silêncio, que as crianças não estão fazendo barulho e ela está quietinha ali. E aqui, olha, a hora que dá para me gravar é a hora que ela ficar quieta. Tem vezes que eu chego a fazer dois ou três vídeos num dia só. Entendeu? Aí deixo no privado e vou liberando o vídeo aos poucos. Mas aí é quando ela deixa, quando ela está quietinha que dá para me fazer. Vou ver aqui a terceira pergunta. Um beijo, tá, Jo? Vamos aqui para a terceira perguntinha. A da Leti, Leti Santos, uma inscrita aqui também do canal. Ela está, de vez em quando, está sempre aí comentando. Então, ela botou, seu cabelo é muito bonito. Obrigada, tá? Você descolore ele e ainda permanece cachado. Isso é muito difícil para as louras, né? É difícil mesmo. O que você faz? Qual o seu segredinho? Então, antes eu passava descolorante direto no cabelo, mas aí eu parei porque meu cabelo não crescia com descolorante. Caía muito também e era assim, muito ruim. Meu cabelo não crescia, não saía disso aqui. Aí eu parei, agora só passa tinta mesmo nele e meu segredinho vou te mostrar. Faço uma hidratação com esse creme aqui no escala. Só dá para ver. Olha. E óleo de coco. Aí misturo. Separo mecha por mecha. Aí passo. Depois que eu passo nele todo, nas mechas todas, tipo, camasso ele assim. Amasso bem todas, mechas. Depois vou prendo ele atrás, coloco uma presilha e deixo preso por três horas. E isso uma vez por semana, tá? Que eu faço essa hidratação. E durante todos os dias, diariamente eu uso esse. Tá vendo? O Crespicinho poderoso. Na Salon Line. Ele é muito bom também. Ajuda bastante crescer o cabelo. Eu uso ele diariamente. Então é esse, é o meu segredinho. Tá, Leti? Um beijo. Vamos aqui para a última perguntinha. É do canal de mais baianas arretada. Eita, elas baianidades. Família elas. Um beijo, meninas. Passem lá no canal delas também, tá? Super fiel também do canal. Elas postam, assim, vários vídeos, assim, diferentes também. É legal o canal delas. Elas botaram. Boa noite, amiga. Boa noite, pessoal, né? Boa noite, boa tarde. A pergunta é, você já foi monetizada? Quem dera, ainda não. Ainda não, mas se Deus quiser esse ano aí, quem sabe, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de perguntinhas aleatórias. Espero que vocês tenham gostado. Espero que responda a perguntinha de vocês, tá? Um beijo, tá? Deixe seu like aí, se inscreva no canal quem não for inscrito. Um beijo e tchau, tchau, pessoal.